O Albert chega trazendo aí as primeiras informações da polícia, Albert Silva, porque teve foragido, capturado. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Essa semana a polícia trabalhou, viu? Tirou esse pessoal aí da rua, né? O pessoal que tava foragido aí, então com vários mandados de prisão aí, a polícia recapturando aí algumas pessoas que estavam fora aí do sistema prisional. É a resposta rápida da polícia, Ana Cristina. Olha só, ontem dois mandados de prisão, um no bairro Jardim Novo Aeroporto, outro no bairro Vila Aro, aqui em Transagoas. O primeiro homem de 35 anos, por volta de 10 horas e 30 minutos da manhã, a equipe da Força Tática tava realizando patrulhamento ali na rua Antônio Estevam de Leal, no Jardim Novo Aeroporto. E aí durante a abordagem de um indivíduo, né, de um homem, checagens aí no sistema policial, a equipe constatou, Ana, a existência do mandado de prisão expedido pela vara única da comarca de Água Clara. Em seguida, outro, né, outra pessoa também foi recapturada, foi por volta aí das 18 horas, recebeu informações do paradeiro de um homem, Ana, de 31 anos, que há poucas horas teria fugido da colônia penal industrial aqui em Translagoas. A equipe da Força Tática, rapidamente, junto com o Getan, localizaram e abordaram aí o foragido, ele que estava na rua João Silva, no bairro Vila Aro, ambos, né, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Tá aí a rápida resposta da polícia com relação a esses foragidos da justiça aí. E olha só, ontem, uma mulher de 54 anos, Ana, ela foi vítima de estelionato, ela denunciou o crime, né, que aconteceu na manhã de ontem, assustou também essa mulher aí. O que aconteceu? Ela disse que recebeu aí uma mensagem no aplicativo do DDD aqui do nosso estado, que é o 67, onde uma pessoa acabou se identificando como sendo a sua filha, essa pessoa que se identificou falando que era a filha dela, Ana, pediu aí dois mil reais, falou pra ela, ó, me vê aí dois mil reais, viu? A mãe respondeu que não tinha, só que ela falou assim, ó, eu não tenho dois mil, mas eu tenho setecentos, serve? Serve. E aí, o que aconteceu? Ela acabou depositando esse dinheiro, passando esse dinheiro, né, depois ela caiu em si que, infelizmente, ela estava se dando conta aí com essa pessoa que estava se passando pela filha dela, ela era um estelionatário, viu? Em seguida, ela viu, né, que caiu num golpe e procurou aí a DEPAC pra registrar aí o boletim de ocorrência, portanto, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. As pessoas têm que se atentar mais a esses detalhes, porque foi a semana inteira a gente noticiou detalhes aqui sobre golpe, que vem acontecendo aqui entre as agôas. as pessoas caíram, né, Ana Cristina? Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, a Ana acabou recebendo aí essa mensagem, não era a filha, né, Ana Cristina? Infelizmente, iria aí cair num golpe maior, no valor de dois mil reais, a mãe só tinha setecentos, a pessoa se identificando como filha, infelizmente, acabou aí caindo nesse golpe, foi setecentos reais. Mas é dinheiro, né, Ana Cristina? E também se trata de um golpe, né? Exatamente, Albert Silva. E é engraçado, né, porque a gente fala, alerta, alerta. O ideal é que os pais liguem pros seus filhos primeiro, né, pra saber se realmente se trata da sua filha, do seu filho que está pedindo dinheiro, e a gente vê que nem sempre isso acontece, né, Albert? As pessoas já acreditam no primeiro momento, já vai transferindo dinheiro, sem ligar, sem conferir se realmente é a pessoa com quem você está falando realmente, se é seu filho, se é sua filha. É complicado, viu, Albert? Olha, e lamentável também, né? Quando se depara também numa situação como essa, o bom é ligar no tete-a-tete, ou fazer uma mensagem de vídeo, pra saber realmente. De repente chega uma informação de um telefone, né, que não é aquele que você está acostumado a conversar, porque de repente o filho ou a filha deve estar precisando de uma situação. Mas é que muitos golpistas se deparam, né, com essa oportunidade, Ana Cristina, e acabam fazendo esse tipo de golpe. Mas o certo mesmo é ligar, fazer uma ligação, reconhecer a voz, ou uma chamada de vídeo, né, pra acabar não caindo aí nesse golpe, porque, infelizmente, os idosos, né, são as pessoas que mais caem aí nesse golpe, infelizmente, aqui em Transagoas, não só em Transagoas, mas também a gente noticia aí, né, em todo o nosso país, Ana.